Olá pessoal, hoje vamos testar o AVG Internet Security. Esta é a versão 9.0851, a última versão. Este é um software pago, a suite de segurança do AVG. Fiz a instalação, mantive as configurações padrão. Todos os serviços estão ativados. Vamos atualizar a base de dados com as últimas assinaturas. Atualizado. Vamos verificar agora o consumo de recursos no micro. São vários serviços. Entre 40 e 50 MB, aproximadamente. Consumo de memória intermediário. Bem, separei uma lista de links nocivos e vamos aos testes. O primeiro já foi detectado. Segundo também detectado. Também detectado. Também detectado. Block it. Block it. Block it out. Está bem bloqueado. Também bloqueado. Está bem bloqueado. Parece que este não foi detectado, este último não foi detectado pelo AVG. Vamos para o sétimo link. Vamos para o sétimo link. Quer dizer, o oitavo link. Bloqueado. Vamos para o sétimo link. 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 Esta é uma falsa instalação do Adobe. O último não está funcionando direito, vamos pegar um dos backups, foi detectado e vamos para o último. Todos estes links são bem recentes. Aí está, uma fake scanner page. Aparentemente ela conseguiu se instalar. Bem, concluímos o nosso teste. Volto ao final com os resultados do escaneamento do AVG. Após 22 minutos, terminou o escaneamento. Um malware detectado. Vamos colocá-lo em quarentena. Além deste malware, que o AVG está em processo de eliminação, ele encerrou três processos. Além deste malware, nenhum outro arquivo nocivo foi encontrado pelo AVG. Bem, vou reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto em seguida com malwarebytes. Estou agora concluindo a atualização do malwarebytes, atualizado a base de dados. Vamos verificar. Volto ao final da verificação com os resultados. Ao final da verificação com malwarebytes, cinco objetos infectados foram encontrados. Todos trojãs. Estes em arquivos temporários. Vamos, embora eu tenha passado o CCleaner e este se instalou, este também. Vamos eliminá-los. Vou reinicializar o micro e volto em seguida com o Hitman Pro. Ao final da verificação com o Hitman Pro, nenhum traço, nenhum arquivo nocivo foi encontrado. O AVG Internet Security, para uma suite de segurança, obteve um resultado, eu diria, intermediário. Bons antivírus conseguem resultados semelhantes. Bem, até a próxima, deixe os seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seu microseguro.com. Tchau. 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 Tchau.